Olá, confira agora a programação para esta quarta-feira na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Hoje, às 18h58min, na Arena de Rodeios, tem a final do Campeonato Barretos Team Panning, final do Campeonato Work Panning e final do Campeonato Três Tambores. Às 19h58min, na Arena, tem Montari em Touros, Top Brasil Rodeio entre estados. Às 20h, no Berrantão, o show fica por conta de Dumauade. Às 20h30min, a cantora Tuta Guedes se apresenta no palco esplanada. Às 21h, tem Fernando e Renan no Berrantão. Às 22h, no palco esplanada, se apresentam Jean e Giovanni. Às 23h30min, ainda no palco esplanada, tem João Carreiro e Capataz. E à meia-noite, Bianca Marques se apresenta no Berrantão. E esta é a programação para esta quarta-feira na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Ótima festa para você, mas não se esqueça, muito cuidado nas estradas e responsabilidade. E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, casi nada mais Tentei tancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Todo mundo Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Doeu demais em mim Doeu demais em mim O que é isso?